Uma hora e vinte e cinco minutos, uma e vinte e cinco, um corpo foi encontrado em uma vala submerso na água de um córrego no bairro do Dom Bosco, em São José dos Campos. Isso foi nesse fim de semana também. A vítima foi identificada como William José de Toledo. William tinha ferimentos na cabeça. Ao lado do corpo, a polícia encontrou algumas cápsulas deflagradas já de revólver calibre .38. Não foram encontrados os familiares. Por isso que eu digo aqui, se você é parente do William, volta o nome dele para eu falar aqui na íntegra, Natália. Se você, por acaso, é parente ou conhece o William José de Toledo, liga aqui para a nossa redação agora, 9711-1313. Se for muito enrolado, 9711-1313, liga no 3925-7009. 3925-7009, pode ligar. Ou 3925-7007, não tem problema. Liga e passe essa informação. O César está aqui, da produção das rádios, vai atender o telefone e vai passar essa informação para a gente. Estamos procurando, então, auxiliando a polícia, os familiares desta vítima aí, do William, que apareceu morto no fim de semana. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A polícia está investigando o caso, mas até agora, nenhuma informação. Uma granada foi encontrada por um catador de latinhas, de papelão. Catador de lixo, não. Ele cata lixo para quê? Ele trabalha na Urbana? Catador de papelão para vender reciclagem, né? Produtos que podem ser reciclados. O bairro, 23 de maio, em São José dos Campos, o fato aconteceu também nesse fim de semana. A polícia recolheu o explosivo e deve passar por perícia. A polícia vai periciar essa granada. Só falta essa pessoa, né? Esse andarilho, porque não tem endereço fixo, foi o que eu li no boletim de ocorrência. Fala, deixa eu puxar esse pininho aqui, vou abrir. Quem sabe tem cobre dentro aí, vai tudo pelos ares, né? A polícia militar de São José dos Campos realizou uma força comunitária contra o crime, que foi registrado nesse fim de semana. Uma ação excelente, viu? Algumas casas noturnas foram até lacradas, fechadas, que o sujeito começa a funcionar e lá pode entrar arma. Que isso? Aqui é na Zona Sul. Casa noturna aqui pode entrar arma, drogas, menores aqui, ó. Entrem menores. Tudo tem regra. Vai funcionando até que uma hora a polícia chega no local e a casa cai, viu? Foi na região sul de São José dos Campos o fechamento dessa casa noturna. Mas as ações foram feitas na Zona Leste e também na região sul. Quem vai trazer mais detalhes com relação a isso pra gente? O primeiro tenente, tenente da Polícia Militar, tenente Pedro Henrique Monberg. Tenente Monberg, que já está com a gente aqui no nosso link. Tenente Monberg, muito boa tarde. O senhor me ouve bem aí, tenente? Boa tarde, Tony. Estou conseguindo ouvir. Perfeito. Fala pra gente primeiro, né, essa ação, força comunitária que acontece com o aval do CPI 1, que é o coronel Manuel Messias, meu amigo. Grande abraço ao coronel Messias. Mas me fale dessa casa noturna que foi lacrada em conjunto com a prefeitura e com a vigilância sanitária, guarda civil municipal, que funcionava, Deus dará, menores, armas, drogas. Conta pra gente como é que foi o fechamento dessa casa, tenente Monberg. Então, Tony, a Polícia Militar tem um sistema de gestão justamente alicerçado em três bases nutrinárias, que é a Polícia Comunitária, a gestão pela qualidade e a difusão de direitos humanos. Quando se fala em Polícia Comunitária, que é Polícia e comunidade trabalhando juntos, a gente teve a ideia de criar essas ações força comunitária. Então, nesse caso, nesse último final de semana, aconteceu essa ação força comunitária, ela é coordenada pelo nosso comando regional, que é o CPI 1, e a gente atua em pontos isolados, em áreas de interesse de segurança pública, com base nos índices criminais de cada região. Então, se são agrupadas força tática, as equipes de força tática de todos os batalhões do Cone Leste Paulista, então vem gente de Caraguá, vem gente de Lorena, de Taubaté, de Jacareí, e com essa reunião, ela começa a atuar em determinados pontos isolados. Eu acho que isso é importante, tenente, a gente ressaltar aqui, explicar para a comunidade, que não se trata só do efetivo de São José dos Campos, mas reúne todos os policiais de Guará, de Lorena, de Taubaté, enfim, todos eles acabam somando para fazer essa ação força comunitária. Então, o efetivo triplica, seria isso, tenente? É, para você ter uma ideia, na nossa última operação, teve em torno aí de 60 policiais militares, para atuar em um bairro único, por exemplo, em bairros isolados. Então, nisso, como o espaço é reduzido e a nossa força é maximizada, então o efeito é bem poderoso. Qual o critério, tenente, que vocês usam para fazer, para realizar essa ação força comunitária? São as reclamações, o número de boletim de ocorrência, o índice de criminalidade, é levantado como? Através dos telefonemas? Como é que é feito isso? Então, Tony, nossos... Para a gente identificar nossas áreas de atuação, a gente utiliza os sistemas inteligentes que a polícia disponibiliza. Então, o Ifocrim, utiliza-se também a parte que a população nos ajuda fornecendo informações, então tudo isso é utilizado através da nossa agência de inteligência, para identificar os locais onde será desencadeada a ação força comunitária. Isso é frequente, acontece uma vez por mês ou não tem data marcada? Isso é imprevisível? Então, Tony, essa periodicidade dessas ações, essa específica que é a ação força comunitária contra o PM, contra o crime, ela é definida pelo nosso comando regional. Então, eu não posso falar para você que é mensal, que é semanal, Então, quando ele identifica uma necessidade, aí desencadeia esse tipo de ação. Perfeito. Eu vou até pedir aqui para o tenente já conversar com o coronel Messias, não precisa ser... isso é imprevisível, como o tenente disse, porque senão a galera vai embora da cidade, acontece... Senão acaba virando rotina também. Exatamente. Acontece a ação comunitária, o sujeito volta depois. O litoral norte, Caraguatatuba, ou em todo o litoral norte, tem que fazer uma ação força comunitária o mais breve possível. Mas fica aqui o pedido, né, atendendo aqui o pedido da população daquela região e a critério do comando. Muito obrigado, tenente Monberg. Obrigado, Tony. Um abraço. Obrigado, tenente Monberg, trazendo todas as informações aqui para nós. Enquete do dia. Você acha que as ações podem mesmo contribuir para a segurança de uma comunidade? Sim ou não? 72250 com as letras BV e, na sequência, a sua resposta. Quero falar de uma coisa aqui que é muito importante. Está aberto a licitação para um pátio em São José dos Campos. Nós temos esse pátio funcionando hoje. Ele funciona há muitos anos, mas o aval foi dado por um delegado numa folha de papel de pão. Ele assinou autorizando, ficou provisório e definitivo. E olha, os carros são recolhidos não por culpa deles, eles estavam parados na lei. Por isso que pega fogo nos carros aí em frente à delegacia, que virou uma zona aquilo, né? Me perdoe aqui a palavra. Virou uma casa de mãe Joana. Esse é o famoso pau de rato, né? O objetivo da secretaria é criar um espaço adequado para receber esses carros. Carros que foram roubados, que foram furtados, carros envolvidos em acidentes. Mas o pátio tem que ter algumas exigências. Não é qualquer lambão que vá participando dessa licitação, não. No mínimo cinco guinchos. Não pode terceirizar. Tem um limite. 20% só pode ser terceirizado dos guinchos. Cinco você é obrigado a ter. Não pode ter nenhum problema com nada, nem mesmo com cadim. Você sabe o que é cadim? Quando você compra um carro e você vende esse carro. O sujeito não transfere, depois ele bate o carro, vai para o pátio, esquece do carro. Então fica o carro lá e tá tudo bem. Já foi para o pátio mesmo, adeus. Você está inadimplente com o Estado. Dez anos depois, vai vir uma cartinha para você pagar o cadim. Que é o imposto desses anos todos que você esqueceu, achou que estava tudo certo. Então você tem que estar em dia com o cadim também. Tem que ter sanitário para deficiente, para o público, assento para o público, bebedouro. Tem que ter um escritório decente, elevador para carro pequeno para fazer perícia, elevador para caminhões, elevador para ônibus, espaço para 5 mil carros de passeio, mil motos, 200 ônibus e caminhões. É muito fácil. Para você fazer a inscrição agora para a licitação, vai entrar no site da Calfesp. É o www.bec.gov.br. Eu vou para o intervalo comercial, volto já já.